Oi pessoal, pra quem não me conhece, eu sou a Gabi Rossi do canal Cozinha do Bom Gosto e hoje a convite da Swift, a gente vai fazer um bife a rolê que é papum, super rapidinho e eu tenho certeza que você vai adorar, então vem comigo! Vamos começar então temperando o nosso bife de coxão duro, que tá aqui, ó lá Como eu não sou boba e nem nada, vou começar recheando com bacon fatiado, já em fatias fininhas e soltinhas Vamos lá então, colocar uma fatia, até duas vai do seu gosto E aí pessoal, eu gosto muito de colocar também, ó, palitinhos de talo de salsão e cenourinhas baby Essas daqui já vem limpinhas, soltinhas, tamanho uniforme, vamos colocar também Antes de enrolar, eu gosto muito de temperar, então você pode temperar com sal, também pimenta Esse mix tem pimenta preta, branca, rosa, gosto muito Mas se você tem dificuldade de acertar no tempero da carne, faz o seguinte, ó Tempero pra bovinos, a gente coloca um pouquinho e sua carne já fica super saborosa Vamos enrolar então o nosso bife E na hora de prender, a gente vai colocar alguns palitinhos de dente Esquece, na hora de comer, de tirá-los com cuidado, hein? E novamente, vamos repetir os nossos temperos pra deixar esses bifes bem saborosos Agora é só repetir esse processo com os outros bifes E aí a gente vai dar sequência na receita E aí E aí Música Bifes enrolados, temperados, lindos, vamos pra nossa panela, vou colocar aqui gente, um pouco de azeite, mais ou menos uma colher de sopa e vamos ligar no fogo médio a alto, nós temos que aquecer este azeite e só depois que aquecer, que a gente vai colocar aos poucos os nossos bifes, mais ou menos uns 3 por vez e vamos deixar selar todos os lados, deixa eles douradinhos, já tô sentindo que minha panela tá quente, então a gente vai pegar os nossos bifes e atenção pessoal, a gente vai pegar e ó, coloque e deixa, não fica cutucando, porque o selar é justamente pra que ele não perca a água dele, né? A gente quer criar essa crosta bonita e dourada pra deixar ele suculento por dentro, então coloca aos poucos, não coloca vários e deixa ele selar, dourou de um lado, vira e sela do outro lado, ó pessoal, de 1 a 2 minutinhos já vira e se preciso vai colocando mais azeite na sua panela pra eles não grudarem, tá? Nossos bifes estão douradinhos e a gente vai aproveitar esse fundinho da panela, nada de lavar essa panela, porque a gente vai colocar um pouquinho mais de azeite e vamos aproveitar esse sabor que ficou aqui pra gente cozinhar a nossa cebola picada, tá certo? Vamos colocar aqui. Aproveita e coloca o seu alho picado também, deixa ele dourar bem, uns dois dentes de alho e assim que o seu alho ficar douradinho, nós vamos juntar mais ou menos meia xícara de chá de extrato de tomate. Mistura brevemente e vou te passar um segredinho que eu gosto demais, vou colocar aqui, gente, o caldo de carne, esse caldo de carne você pode colocar ele inclusive congelado, tá? Que ele vai descongelando aqui na panela mesmo, então vamos juntar, vamos misturar até o nosso caldo derreter por completo. Só pra dar um aroma um pouco melhor, que já tá bem cheiroso, eu vou colocar, gente, uma rama de canela, fiquem super à vontade, quem tiver uma folha de louro sensacional, coloca também, tá? Eu tô só com a rama da canela, mas já vai ficar muito bom. E aí, gente, ainda nesse fogo de médio abaixo, nós vamos colocar os nossos bifes dentro da panela. Nós vamos, então, cobrir com água, deixa ferver um pouquinho e aproveita pra você acertar o sal e a pimenta. Deixou cozinhar alguns minutinhos até ferver por uns 3, 4 minutos? Já pode passar pra panela de pressão. Aliás, se você quisesse ter feito todo esse processo na panela de pressão sem a tampa, já poderia. É que como a minha é elétrica, eu vou passar agora, mas ainda assim não vou lavar essa panela porque eu vou utilizar mais tarde, tá? Então vem comigo, vamos passar aqui pra nossa panela. Colocar os nossos bifes. E por cima, vou derramar o nosso molho. Aí é o seguinte, a gente vai fechar a nossa panela, deixar pegar pressão, não precisa ser na elétrica, pode ser na panela de pressão convencional. Pegou pressão, conta 20 minutos. E depois de 20 minutos, seu bife vai estar prontinho, super macio. Mas antes de abrir a panela de pressão, lembra de esperar a pressão sair por completo. Depois que a pressão sair, aí sim você pode abrir a panela e vamos continuar fazendo o nosso molho, deixando ele mais grosso. Depois de 20 minutinhos, sua carne tá macia e no ponto, pra gente engrossar o molho. O bife, a carne, ó. Ai gente, tá um cheiro tão bom. Já estão perfeitos. Mas agora a gente vai dar uma leve engrossada nesse molho pra que ele fique ainda mais interessante na hora de servir. Então é o seguinte, naquela mesma panela, a gente vai colocar mais ou menos duas colheres de sopa. de manteiga e vamos ligar no fogo baixo até essa manteiga derreter. Cuidado pra manteiga não queimar, hein? Assim que derreteu a sua manteiga, coloca essa mesma quantidade de farinha de trigo. E no fogo baixo nós vamos misturar até virar uma pasta, né? A famosa pastinha chamada roux pra engrossar molhos. Então vamos lá, misturando. Cozinhou um pouquinho aqui o seu roux, a gente vai vir com conchadas do nosso molho da panela. Vamos colocando e misturando em fogo baixo vigorosamente pra desempelotar e começar a engrossar. Só um pouquinho do molho, tá, gente? Vai colocando aos poucos e deixando engrossar. E depois que engrossar essa primeira pequena parte do molho, aí sim que a gente vai vir com o restante. Mas por enquanto, vamos focar nessa parte aqui. Molho já chegou no ponto de cremosidade que eu gosto. Vai colocando aos poucos o líquido da panela de pressão e engrossando até que ele chegue nesse ponto bem gostoso. E na hora de servir é só colocar os bifes, derramar o molho. E se quiser decorar com um pouquinho aí das folhas do salsão, fica super à vontade. E aí é só ir pra parte mais difícil, que é provar. Vou colocar folha de salsão só pra dar aquela última decoradinha, aquele último toque especial. Mas eu sei que você tá com água na boca assim como eu, então não deixa de se inscrever no canal da Swift, combinado? Assim você fica sempre por dentro das receitinhas deliciosas. Vamos provar? E ó, nada de esquecer de tirar o palito, hein? Meu Deus, ó. Embabei toda. Maravilhoso, gente. Vale super a pena fazer. Se fizer, já sabe, hein? Comenta pra gente. E já se inscreve no canal. Ó o recheio, gente, como que fica. Maravilhoso. Faça que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Eu vou devorar tudo isso daqui, mas quero agradecer de coração a sua companhia, a Swift. E até uma próxima. Tchau.